Música É um canto novo, o que a Bíblia diz As coisas velhas já passaram Aleluia Muito obrigado, pastor Timóteo, que desceu a serra Meus amigos estão junto de mim Música Há um canto novo no meu ser É a voz de meu Jesus Que me chama, vem em mim E notei a paz que eu ganhei na cruz Cantei Cristo, Cristo, Cristo Tome ser igual Música Ser igual em Jesus Contrito E prazer celestial Forte, forte, bom, bom Ser Música Tome ser igual em Jesus Tome ser igual em Jesus Contrito Aleluia Aleluia Aiz Cristo de uma nuvem voltará Mas charada o seu reino Pelo seu poder me enxergará Graça e honrar o bom Jesus Cristo, Cristo, Cristo Levante a tua mão Dome sem E tua mão domicílio Pente-se um pouco Obrigado, irmão Obrigado, irmão De prazer silenciar Graça, graça, graça Oh, Cristo, Cristo, Cristo Oh, Cristo Dome sem o ar Pente-se um pouco Pente-se um pouco Contigo E prazer E este Aleluia Oh, Cristo Até a próxima